Olha galera, eu vou dizer uma coisa pra vocês, vocês tá vendo isso aqui ó, isso aqui é uma chave, olha só a máquina aí, tá vendo aí ó, então o que eu tenho que dizer pra vocês, não desista nunca do sonho de vocês, corra atrás, você não desiste não, se não der certo hoje, amanhã dá, depois dá, entendeu? Ah, e a Halux aqui é de um cliente meu, que ele trouxe só pra dar uma erda, tá bom galera? Valeu!